O Pai Nosso O Pai Nosso Primeira condição Reconhecer a soberania do reino No livro de Daniel capítulo 4 versículo 17 Está escrito assim A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles Como esse versículo do profeta Daniel fica esclarecido que nós que queremos orar o Pai Nosso Os cristãos que assim desejam fazer essa oração Quando chegar no final da oração do Pai Nosso Quase no finalzinho Quando falar Porque teu é o reino E o poder e a glória para sempre Deveremos reconhecer Que a soberania de Deus É sobre todos os reinos do mundo Não adianta simplesmente eu bater o pé Quantos que já disseram Como Tancredo Neves disse Como os Beatles disseram Como também Aquele que era O presidente do PDT no Rio de Janeiro O Brizola Outros mais O capitão do grande navio Titanic Que falaram quantas coisas Dizendo Não Que se Deus quiser Esse navio vai Se Deus não quiser ele vai O Brizola dizia assim Olha O Rio de Janeiro não precisa de Bíblia Precisa do PDT Tancredo Neves Disse Em suas palavras indiretas Ele chegou a dizer Que ele não dependia Nem de Deus Para governar o Brasil Indiretamente ele disse isso Em outras palavras E os mitos E tantos outros Que falaram das fêmeas Mas aqui A Bíblia Sagrada Está claro dizendo A fim de que conheçam Os viventes da terra Que o Maltíssimo Tem domínio Sobre o reino dos homens E o reino dos homens Deus dá A quem ele Deus quer Até o mais humilde Dos homens Constitui sobre eles Claro que Por mais que seja Uma permissão divina Embora não seja A vontade diretiva Mas pelo menos A vontade permissiva De Deus Temos aí Um palhaço de circo E a Bíblia já disse Até os mais humildes Dos homens Deus constitui Sobre os reinos da terra Quer dizer Precisamos reconhecer Que Deus é soberano Ou então Eu não posso Na oração do Pai Nosso Orar dizendo Porque teu é o reino E o poder E a glória Para sempre A segunda condição Para orarmos O Pai Nosso Então está Não ignorar O poder de Deus Em Mateus Capítulo 22 E o versículo 29 O próprio Cristo Disse assim Errais Não conhecendo Não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Portanto meus irmãos Com esse versículo Nós temos aqui A assertiva bíblica Na sua sábia e gloriosa direção Que nos orienta Que não sejamos ignorantes A respeito do poder de Deus Sabe de uma coisa Não conhecemos as escrituras E muito menos Do poder de Deus Não é? Então Se eu não conheço O poder de Deus E as escrituras sagradas Como é que eu vou orar O Pai Nosso Dizendo Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Tomemos cuidado de mãos Porque Para orar o Pai Nosso Precisamos ter conhecimento De fato A terceira condição É adorar a Deus Em espírito E verdade O próprio Cristo Jesus No Evangelho de João Capítulo 4 Versículos 23 e 24 Diz-se o que está escrito São estes que o Pai procura Para seus adoradores Deus é Espírito E importa que os seus adoradores O adorem Em espírito E em verdade Como esse versículo Meus queridos ouvintes Fica aqui Muito bem esclarecido A palavra de Deus Dizendo que Para me orar O Pai Nosso Eu preciso adorar A Deus Porque esta frase No finalzinho Da oração do Pai Nosso Vamos repeti-la Que diz Porque teu é o reino E o poder e a glória Para sempre Esta frase É uma adoração Agora Como é que eu vou adorar a Deus Se não o faço Em espírito e verdade O que eu encontro De cristãos Por aí afora Usando o nome de Deus De forma errada Indiscreta Incoerente Adoram Adoram Tem que rever o teu conceito Glória pois Acabei de ler Eu acabei de ler na Bíblia Sagrada Glória para sempre Eles começam a dar glória A outras coisas Aí Se ele faz uma oração Ou uma reza E toma um remédio Ou se vai numa igreja Evangelica E pede oração Não se sabe Se quem curou ele Foi o remédio Ou se foi a reza A um santo lá De idolatria Ou se foi Deus Que curou Pela oração dos crentes Fica uma balbúrdia Não é mesmo? E a Bíblia diz Que a glória Que é a de Deus Não pode ser dado A outra coisa Portanto Se você quer adorar a Deus Na oração do Pai Nosso Então você tem que rever O teu conceito de fé E reconhecer Que o Deus de glória E de honra É o único Deus verdadeiro E não as imagens De escultura E vamos refletir Fazendo algumas perguntas Como poderá alguém dizer assim Pois teu é o reino O poder e a glória Para sempre Se não reconhece A abrangência Tanto do reino Como do poder de Deus Se não pertence A verdadeira adoração A Deus único e verdadeiro E se não dá A devida glória Que só pertence a Deus Em suma Então dizemos Não digas essa frase Teu é o reino E o poder e a glória Para sempre Se você Por mais cristão que seja Não é um súdito Do reino de Deus E se você Não reconhece A tua própria fraqueza E se nem Mesmo você Dá a devida glória E honra Que pertencem A tua própria fraqueza E se não tem E se não tem A tua própria fraqueza E se não tem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto